Posso fazer, se eu fizer no cabelo Vigir o seu sono, sei lá, até costa um beijo A ver se a barba vai dançar, amanhã Posso ser fiscal no seu olhar, não precisa apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser uma toalha, pra quando você me dar seus frutos Quando tu me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Antes de me apoiar o fim, esta é esse amor em mim Quando tu me pôde ser um fim, esta é esse amor em mim Antes de me apoiar o fim, esta é esse amor em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim Pega sua toalha, pra quando você me pôde ser um fim, esta é esse beijo em mim